Faro Frame, baby, action! Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Ah, Pedro, tem uma outra coisa legal. No contexto desse filme tem essa questão do fanatismo, né? De mostrar ali... Bastante. Naquele contexto americano, que iam cidades muito pequenas, então se o cara chegasse lá como um reverendo, um pastor, alguma coisa, e começasse a fazer uma encenação, uma coisa muito teatral, e ele era exaltado. E aí tem um pastor lá que se chama Roy Leffeter, que ele aparece logo no começo, e ele vai lá, e ele é interpretado pelo Harry Mellon. Ele quer fazer uma fã ali de todo mundo, vai ser uma coisa teatral, que ele tem fé e tudo mais, que ele tinha muito medo de aranha, e aí ele pega um pote cheio de aranha... Sensacional! E joga na cabeça, assim... Do nada! Aquilo monte de aranha, né? Por quê? A primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, ah, isso daí é computador, né? Mas não é, Pedro. Ah, é? Foi feito, o ator falou, ah, eu tive que jogar aranhas de verdade na minha cara, né? Ah, é? É, é uma coisa... Imagina que absurdo o cara... Mas aranhas drogadas. Ah, sei lá o que os caras fizeram com aranhas. Dopadas. É, porque nem todas as aranhas são venenosas, né? Aquela cena é ridícula. Mas as aranhas... Aquela é uma boa cena, é uma cena ridícula, porque ele... Explica por que ele jogou aranhas na cara dele. É, porque a ideia dele era... Eu tinha muito medo... Deus vai me proteger. Eu tinha muito medo de aranhas, e aí agora, com a fé que eu tenho, eu não tenho mais o medo, posso enfrentar. E aí ele tenta fazer isso com outras coisas, tudo bem? Depois que ele comete um assassinato, né? Não, mas olha lá, ele fala, Deus não vai deixar as aranhas me picarem. Passa três cenas, ele tá doente porque picar a aranha pipou. Action!